Oi gente, Roberto Luiz, queira tudo bem? Um dos produtos culturais mais rentáveis e amados da década passada foi Dalton Abbey, que criou assim um mercado específico, só pra série, sem contar as ondas culturais, né? A Itália, sei lá, teve o seu Dalton Abbey, né? Dalton Abbey italiana, lá os segredos de Borgolarity, a Espanha teve o seu Dalton Abbey, que era Granotella, Dinamarca teve, Badder Hotelette, enfim, países fizeram séries de época em que patrões e empregados interagiam de maior ou menor forma e eram chamadas de Dalton Abbey. E a propriedade rural na Inglaterra em que Dalton Abbey foi filmada virou um dos pontos turísticos mais visitados da ilha, então gerou dinheiro, gerou muita, é, muito mais, assim, status cultural pra Inglaterra, essas coisas são produtos de exportação, de cultura e dominação também. Bem, eu vi todas as temporadas, eu gosto muito de Dalton Abbey, escrevi sobre cada uma delas, mas eu, lá pela quinta, quarta, quinta temporada, de vez em quando, dava umas pescadinhas, assim, porque tinha alguns episódios um pouco tediosos, é, uma boa série, é por isso que eu amo as personagens, né? A maioria delas, tá, todo mundo. É, aí eu assisti Dalton Abbey, o filme, talvez com um certo atraso, mas vi que são duas horas de pura ilha da fantasia, o puro conto de fadas, a gente até esquece, né, como uma das, das armadilhas de Dalton Abbey, no filme, essa armadilha melhor, é melhor ainda, porque ele não cai em nenhum segundo, em chatice, o filme, a armadilha de esquecer que aquelas pessoas estavam vivendo, especialmente os empregados, vivendo num sistema praticamente feudal, né, em que eles, as famílias ricas podiam ter tantos empregados, assim, porque eles eram, não ganhavam nada, e também tinham uma condição de vida horrível, mas tudo bem, a gente, assim como metade do mundo civilizado ocidental, esqueceu disso e embarcou no culto a Dalton Abbey também. A história do filme não poderia ser mais simples, é, um casal real, né, o rei e a rainha, e a princesa consorte, sei lá, iriam visitar Dalton Abbey, então, às duas horas, a gente vê, é, os, os preparativos, como que isso, é, impactou, até de forma bastante igual, tanto os empregados, quanto os, os crawleys, né, ambos estavam deslumbrados com a visita da sua majestade, é, na época, Dalton Abbey se passa no período eduardiano, né, então, a figura principal é o rei, a não estranha. E, aquelas coisinhas de bastidor, os serviçais ganham mais destaque, porque, é, junto, ou pré-comitiva, pré-rei e rainha, pré-visita, vem a comitiva real, lá dos cozinheiros, o staff real, que é, assim, insuportável, e aí eles começam a, a esnobar os serviçais de Dalton Abbey, e a gente tá do lado dos serviçais, porque a gente ama Dalton Abbey, e aí tem um pedaço, também, que o, o mordomo lá, real, fala, não é, essa família aqui, é, uma família menor na aristocracia, que, sem importância, então, quem tem que fazer as coisas, somos nós. Bom, aí todos nós, que também amamos os Crawleys, a Lady Mary, Lord Grantham, ficamos imediatamente ao lado dos Grantham e dos seus serviçais, e aí, essa dá a subtrama mais gostosa. E, de resto, são, ah, as, 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 picuinhas de amor e de herança, né, da Lady Violet, da Lady Mary, enfim. É, mesmo pra quem não conhece a série, embora eu ache que o público de Dalton Abbey o filme é pra fã da série, mas, quem não conhece a série, não precisa temer, porque, é, tá tudo ali, o que você precisa saber. A história, ela se autocontém, é, ela é, ela dá caminhos, né, de, de resolução pra cada personagem. Alguns ganham mais destaque, outros, não, sei lá, tipo, Mr. Bates, praticamente não faz nada, mas isso a gente já via na série, né, Mr. Bates, ele começou com uma super cartaz, assim, depois, nas últimas temporadas, quase não fazia nada. Lord Grantham também não tem, mas, assim, a Dowager Countess, né, Maggie Smith, continua ferina, ao final, ela tem uma cena bastante comovente, e é tudo muito bem produzido, quando eles estão com mais dinheiro, né, produção pra cinema, a filmagem é tipo um híbrido, assim, o corte das imagens parece bem de série, mas o orçamento é de, de filme, de cinema, então é tudo muito lindo. E a música continua sendo a maior parte igual a da série, que é o que a gente acostumou, e a nossa amada abadia de Dalton aparece, assim, em seu esplendor e termina com um grande baile. É tudo muito, assim, são duas horas de pura delícia de época que vai agradar fãs da série e também aqueles que nunca viram, mas gostam de filme de época. Não tem, assim, nenhum defeitozinho, gente. É um confeito escapista delicioso. Tchau!